A MC Troinha, seja fada, mais do momento caralho, é o brabo de Recife É o Nex, nem melhor nem pior, o diferencial Muito impressionante o que ela vem gerando, estourou na net, o vídeo dançando Rainha da parada, ela impressionante, tem poder, é fada, hipnotizar Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá, joga, joga pra cá Joga pra hipnotizar, tá Ela joga, 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 ela joga, joga Ela joga, 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 ela joga pra lá, joga, joga pra cá Fada pra hipnotizar, tá Fada pra hipnotizar Seja fada Odeu caralho O barulho da favela é helada, abre o pé na base Muito impressionante o que ela vem gerando Estourou na net, o vídeo dançando Rainha da parada, ela impressionante Tem poder, é fada, hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga pra lá Eu vou jogar pra cá Só dá pra hipnotizar Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, joga, joga Ela joga pra lá, eu vou jogar pra cá Só dá pra hipnotizar Ah, quem tem joga, é o brapo de Recife Fudeu caralho Eu vou jogar pra hipnotizar Fudeu caralho Tchau.